Faz apenas três meses que a Júlia começou no novo emprego. Ela está trabalhando como operadora de caixa nesta empresa de cosméticos. Muita demanda, muita procura de emprego e eu consegui me estabilizar aqui. A gerente da empresa explica que sempre que o movimento de clientes na loja aumenta, novos funcionários são contratados. Devido a quantidade de mais clientes na loja, precisamos contratar mais uma vendedora para atender toda a demanda. Final de ano é sempre mais movimentado. Por esse motivo, a gente fez uma nova contratação de operadora de caixa. Apesar da pandemia de Covid-19, desde 2020, Rio Verde vem registrando crescimento na geração de empregos com carteira assinada. Em 2020, foram criados 2.674 novos empregos. Em 2021, foram outros 3.115. E agora, em 2022, somente até o mês de outubro, já são mais 4.204 novos empregos. Um dos principais motivos que explicam esse crescimento na abertura de novas vagas é a plataforma multimodal instalada em Rio Verde, que tem uma estrutura voltada para atender o setor de agronegócios, principalmente o setor de grãos, fertilizantes. No ano que vem, deve funcionar o terminal que vai operar combustíveis. Apesar do agronegócio ser o carro-chefe, setores como construção civil, comércio e serviços também são responsáveis por boa parte dos empregos gerados na cidade. Para o ano de 2023, essa perspectiva, a expectativa de que a abertura dos novos postos de trabalho continue crescendo, aproveitando esse período de sazonalidade de final do ano, e novos investimentos atraídos principalmente pela plataforma multimodal, que ela representa um polo de atração de novas empresas, novos investimentos, que vai permitir a manutenção e o crescimento da geração de empregos aqui para a cidade de Rio Verde. O crescimento na geração de novos empregos não se limita a Rio Verde. Somente o estado de Goiás já registra este ano mais de 100 mil novas vagas de trabalho formais criadas. Número que torna o estado líder na geração de novos empregos no centro-oeste brasileiro.